Música Há séculos passados ninguém conhecia O rádio, disco e a televisão E nem telefone, nem carros aéreos Era bem difícil a comunicação Não tinha automóvel nem muitas cidades E as rodovias em nosso sertão Corria a cavalo ou mesmo de a pé Em carros de boi era transportação Música A ciência trouxe a evolução Deixando esquecido de tudo o que fala Não tinha arame cercando as fazendas Cercavam de pedras, de pau ou de vala Existia homens que eram vendidos Em certos lugares os bons eram os bravos No sol e na chuva lutavam na roça Puxavam carroça os pobres escravos Os poetas viviam cantando pra lua Sem saber que um homem lá ia descer Em grande alegria em nosso sertão A lua surgindo no entardecer Nossos lavradores com seus braços fortes Amar o sertão era o seu desejo Ao homem do cão de espelho da nação Vai o nosso abraço ao bom sertaneiro Música Surgiu em Bratel em nosso Brasil O homem é capaz de tudo fazer No ano 70 o Brasil sorriu Porque somos donos da Juiz Rimeiro A transamazônica manchete do dia O bom brasileiro tudo evoluiu Cantando eu quero parabenizar A evolução do nosso Brasil Música Obrigado.